Música No sábado 18 de outubro, as ruas da Pajussara ganharam uma tonalidade especial. Dezenas de pessoas participaram da caminhada do Outubro Rosa, uma campanha que tem o objetivo de alertar as mulheres sobre a importância da prevenção do câncer de mama, o tipo de câncer que mais mata mulheres em todo o mundo. Música O Outubro Rosa é uma campanha mundial de conscientização que surgiu nos Estados Unidos na década de 90. Na Pajussara, a caminhada é fruto da iniciativa de uma jovem que conheceu de perto a realidade do câncer de mama. Vônica Alves perdeu a mãe, vítima da doença, e hoje procura alertar outras mulheres sobre o mesmo risco. A gente fez a nossa primeira caminhada em 2011, com pouquíssimas pessoas, a gente não deu muito tempo de se organizar, mas graças a Deus foi uma caminhada legal e essa já é a nossa quarta caminhada. Um dos motivos do câncer de mama ainda apresentar altas taxas de mortalidade é o fato de muitas mulheres descuidarem da prevenção, o que aumenta as chances de descobrirem a doença em estágios mais avançados. Sempre deixam para depois. O câncer, na verdade, a gente sempre imagina assim, vai acontecer com o meu vizinho, nunca vai acontecer comigo. Então, depois que acontece com o familiar da gente, porque aconteceu com a minha mãe, é que a gente se preocupa mais. Mas tem muitas pessoas que ainda não são alertadas em relação a isso. A caminhada do outubro rosa reuniu homens, mulheres, crianças e contou com a presença de um grupo de motociclistas que se mobilizou para garantir mais visibilidade ao evento. Os participantes percorreram 4 quilômetros pelas principais ruas da Pajussara. O trajeto era observado pelos moradores, que recebiam panfletos contendo orientações dos sintomas do câncer de mama, como preveni-lo e alertando sobre os fatores de risco. A iniciativa recebeu a aprovação dos populares. Eu acho maravilhoso, até um incentivo para as outras pessoas, ver e dar apoio a todas as pessoas que fazem essa campanha, que é maravilhosa, concordo. Uma das presenças marcantes foi da vereadora Aline do Hospital, autora do projeto de lei que instituiu o outubro rosa em Maracanau. A parlamentar é conhecida pelo envolvimento em ações ligadas à saúde pública. Pronto, recado para as mulheres que ainda não procuraram o centro de saúde, né, essa semana, o mês todo de outubro, é palestra sobre a importância contra o câncer de mama no esporte de saúde. Todos os esportes de saúde do município estão vendo palestra. Inclusive, essa semana que vem agora, no Hospital de Maracanau, a partir de segunda-feira, vai ser o dia todinho, vão estar atendendo, realizando os exames de mamografia. Ao final do percurso, os integrantes se reuniram em um espaço de louvor e celebração pelo sucesso do evento, que mais uma vez cumpriu o objetivo, convidar as mulheres a cuidarem do seu maior patrimônio, a saúde. É hora de cuidar das poderosas, são todas mulheres, estamos no outubro rosa, e esta campanha é até para as mais novas... Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti